Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer pra vocês todas as atualizações que tiveram no NTO Adventure desde o dia 31 de agosto até hoje, dia 5 de setembro, tá? Primeiramente, vou começar aqui pelo sistema de Jinchurikis. Eu vou mostrar pra vocês algumas, tá? Eu peguei um char aqui emprestado do Silence, que ele tem já a Biju. Então dá pra me mostrar pra vocês direitinho. Foi adicionado o sistema de aura dos personagens Sasuke, Madara, Itachi e Shisui. Em breve vai ter pra mais personagens. As Bijus, elas foram adicionadas dentro do site, né? Então lá no site, na aba dos itens, na verdade na aba de acessórios, você consegue encontrar todas. Tem a Biju Nib, tá? A Biju Nib, ela dá Attack Speed mais 10 de Nijutsu. 10 de Attack Speed e 10 de Nijutsu. A Sambi, ela dá 10 de Protect mais 3%. Não, Nijutsu mais 10 e Protect mais 3%. Yombe, ele dá Nijutsu mais 10 e Glove mais 10. Gobi, ela dá Nijutsu mais 10 e Sword mais 10. Rokubi, mais 10 de Defense. 1000, na verdade, de ganho de vida. Nijutsu mais 10, Defesa mais 1000 e Ganho de Vida mais 15.000. Agora eu falei corretamente. Biju Nanabi vai dar Nijutsu mais 10 e Reflex 5%. Kyuubi, a Kyuubi dá muita coisa, velho. Nijutsu mais 10, Ganho de Chakra mais 10.000, Ganho de Vida mais 10.000, Speed Attack mais 10 e... Lá tem dizendo Speed Attack mais 10, Quantidade igual a 500. Eu não entendi muito bem. Biju Hashibi, Nijutsu, Quantidade mais 15 de Sword, mais 10 de Ganho de Chakra. Na verdade, 10.000 de Ganho de Chakra é porque tá um pouquinho confuso no site, você tem que ler na ordem. Tá tipo assim, Nijutsu, Quantidade igual 15, Sword mais 10, Ganho de Chakra mais 10.000. Agora deu pra entender melhor, né? Donates acima de 100 reais ganham um Health Bar personalizada. Vou mostrar isso na conta do Silence que ele me emprestou aqui, que ele tem também o Health Bar e tem a Biju. Vou mostrar na prática pra vocês se fica melhor. Foi adicionada uma Task de Ankhno Wakatsuki, você tem que matar 10.000 e vai ganhar como recompensa uma Madara Legs. Bem interessante, né? Porque Madara Legs é uma Legs VIP, né? Então, você tem a chance de pegar uma Legs VIP dentro do jogo só farmando. Foi adicionado um especial no Danzo, bem interessante, galera. Chama Ura Shishou Fuinjutsu. Cria um selo que puxa continuamente todos na faixa de 3... A cada 4 segundos. Dura 4 segundos, na verdade, né? Após passar o tempo, o selo explode causando danos em todos ao alcance. Funciona apenas em jogadores. Teve um Jutsu que foi adicionado ontem que foi aplicado a alguns personagens. São eles todos Uchiha. Só o Kakashi aqui que não é Uchiha, mas nem o olho, né? Madara, Danzo, Sasuke... Quer dizer, Danzo também não é. Itachi, Kakashi, Shisui e Minato. Quer dizer, Minato também não é Uchiha. Praticamente, ele deixa o oponente silenciado por 3 segundos, fazendo com que ele fique 3 segundos sem poder atacar. Lembrando que ele pode se regenerar normalmente. Só vai ser silenciado os Jutsus de ataque. Após isso, o player que sofreu o silence fica imune a qualquer outro silence por 2 minutos. Bem interessante. Pronto. Aqui dentro do jogo, eu vou mostrar pra vocês as Bars. Você digita Barra Bar. E aí você coloca o nome, né? Tem aqui Fogos, que é a... Aqui tá disponível. Health Bar ativa. Sinta o poder da Health Bar Fogos ao seu redor. Peraí que eu tenho que ativar a... Aqui em cima, que eu desativei. Pronto. Aqui a Health Bar. Tem que ativar aqui em configurações, né? O meu tava desativado e eu coloquei aqui. Fica aqui, ó. Show Player Health Bar. Ou você pode usar a outra aqui, ó. Digita Barra Bar. Essa daqui é a Barra Rainbow. Só tô com duas aqui pra mostrar pra vocês. E aqui tem também as Bijus, né? Todas as Bijus aqui, ó. Quando você dá look, você consegue ver o que cada uma faz aqui. Só não tem a Kyuub, né? Uma das melhores ele não tem. Por exemplo, essa daqui, ó. Attack Speed mais 10 e Magic Level mais 10. Só de equipar aqui, ó. Já muda. Tá vendo? Só equipar, galera. Apenas coloca aqui abaixo da arma aqui. Tá vendo? E já vai funcionar normalmente o atributo. Então você pode ter qualquer Biju. E apenas equipar ali. Esse foi o patch de atualização. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar o like. É muito importante aqui pro canal. E outra coisa. Vou mencionar aqui pra vocês. Que agora eu tenho o meu próprio curso de como criar um servidor. Vai estar passando aí na tela pra vocês um trechinho. Do vídeo que eu fiz. É um vídeo totalmente explicativo. Pra você ver se vale a pena ou não pra você. Assista o vídeo por completo. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui. E também no card. Pra você consultar. E também vou deixar o link direto pra o checkout. Caso você se interesse. Então se você quer abrir um servidor. Vale a pena dar uma conferida. E ver os benefícios. No mais é isso. E mais tarde ainda tem vídeo. Tamo junto.